Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje venho-vos trazer um tutorial de make. Esta make, para ser mais precisa, decidi trazer um tutorial de make para casamento, mas quem diz casamento diz baile, diz festa, malta ou o que vocês quiserem, mas só utilizar produtos de fair mercado. Eu sei que normalmente e principalmente para casamentos utilizo produtos de gamas um bocadinho mais elevadas, mas a verdade é que vocês com produtos de fair mercado conseguem resultados muito bons e eu pessoalmente adoro esta make. Gosto muito como ela ficou, portanto via-me totalmente a utilizar isto para um casamento. E achei que estava na altura de trazer um tutorial assim mais acessível para vocês. Por isso vocês gostam deste tipo de conteúdos e tutoriais de make-up mais acessível, dêem desde já o like de apoio. E já agora digam-me de antemão se quiserem que eu trago este tipo de conteúdos assim mais acessíveis, de ser um bocado mais affordable, com mais regularidade. A verdade é que eu não trago muito, mas se vocês quiserem, eu trago. Por isso, se vocês quiserem ficar a saber como é que podem fazer esta make, com produtos que vocês encontram no supermercado e que eu acho que está tudo disponível, é só continuarem a assistir. Bom, em primeiro lugar vou colocar primer, como faço para qualquer casamento que eu tenho. E vou utilizar este aqui da gama Infallible de L'Oreal, já o tenho há algum tempo, desde o ano passado pelo menos. Ele é modificante. E pronto, vou pôr aqui, espalhar um pouco por toda a minha cara. Como não tenho primer de olhos, eu vou espalhar também um bocadinho deste aqui para a zona das pálpebras. Já agora, se recomendarem algum primer de olhos, assim de gama, se for um bocado, partirem. E eu confesso que nunca testei este primer assim para casamento, durante muitas horas, mas eu gosto de como ele assenta na pele e também fica assim enveludado. A seguir, e também da mesma gama, vou aplicar este Infallible, mais direcionado para as zonas avermelhadas. Ou seja, aqui a zona do queixo, onde eu tenho aqui algumas marcas de borbulhas, mas só vou aplicar mesmo este bocadinho e em zonas mais específicas. Esta aqui, de momento, é a minha pior. Tenho aqui uma borbulha em rescaldo. E esta gama Infallible, por acaso, é bastante completa nestes primers, porque também tem um iluminador, tem um assim mais alaranjado, aqui para a zona das olheiras, quando é preciso. Pronto, e agora passando para a base, vou utilizar esta Fit Me, que é da Maybelline e foi aquela que eu testei no vídeo de bases. E sim, ainda vos estou a ver o vídeo de uma semana, sete bases diferentes, não me esqueci. E este tom que eu vou utilizar é o 115. Depois desse vídeo, vocês disseram que esta gama existe pelo menos em 30 cores, o que é bom. Porque quando eu comprei no Sair Mercado havia pouquíssimos e, portanto, pronto. Estou a utilizar neste tom Ivory. E o pincel que eu vou utilizar é o Sigma F80 Flat Kabuki, que foi o que eu também utilizei neste vídeo. E desde que eu tenho este pincel, nunca mais estequei uma Beauty Blender. True story. E atenção, eu sou mega fã de Beauty Blender, continuo a adorar, mas é muito bom. Este pincel é muito bom e, portanto, é muito prático de usar, não tem que estar a humilhar a Beauty Blender previamente. Pronto, enfim. Vocês percebem. E eu tenho que realmente adorar-lhe. Portanto, se vocês não são fãs de Beauty Blenders ou não se dão bem ou... Enfim, preferem pincéis e estiverem à procura de um bom, eu recomendo muitíssimo este pincel. E atenção, eu sei que isto não é super bocado. Os pincéis que eu vou utilizar aqui não são super bocado, mas eu não tenho, gente. Portanto, vou usar estes mais um bocadinho, só para construir um pouco mais. Isto para que a Zório, a malta, quer ir mesmo com tudo bem tapadinho. E, portanto, quando eu reforço, normalmente é aqui nesta zona. Tipo, nações do rosto, onde tenho mais poros, queixo, um pouco por aí. Não faço, tipo, reboco. Tem absoluto na cara toda. Pronto, e para o corretor vou utilizar este novo, nova gama, recém-lançamento da gama Infallible. Eu confesso que ao início não adorei, quer dizer, gostei, mas ainda assim fica um bocadinho pé atrás, mas voltei a utilizar, assim, com alguma recorrência e, afinal, gosto. Se é o melhor corretor que eu já testei, não, mas para a gama se for um bocado, eu acho que é uma excelente relação de qualidade-prece. E, portanto, vou aplicar nas zonas mais críticas. E cheira super bem e eu adoro este pincel. É grande e curto aqui. Um bocadinho na testa. E aí, novamente, com o pincel espalhado todo. Pronto, e até agora nada disto é assim novidade para mim. Só a base é que eu acho que tenho de testar mais tempo, mais dias, mais horas. Apesar de eu já ter testado no vídeo com vocês. Mas, de resto, são produtos que eu já utilizei, já testei e que até recomendo. Nem todos são, assim, os meus preferidos. Mas, são produtos acessíveis e com boa relação de qualidade-prece, que é sempre importante. Pronto, e agora vou utilizar este pó solto, que é da Catrice, que se chama Glow Illusion. É um pó solto translúcido que eu nunca utilizei e que vou utilizar para fixar minha base e meu corretor. E vou aplicar com este meu pincel da Kiko, que tenho há anos e que utilizo sempre para aplicar pó solto. Virar ao contrário, para ter acesso ao pó. Não saiu muito, devo confessar. Mas, tudo bem. Não posso dizer que adoro este sistema, porque o pó não flui muito bem aqui. Portanto, não é de fácil acesso. E é um bocadinho rosado, eu acho. Mas, tudo bem. Ainda assim, preferia que fosse mais fácil aceder ao pó, propriamente dito. Agora, para sobrancelhas, vou utilizar este Unbeliever Brow, da L'Oreal. Isto é um lançamento deste ano, que eu sei que já partilhei com vocês num vídeo, pelo menos. Isto é um gel de sobrancelhas que acaba por tingir, ou de leve, as nossas sobrancelhas. Ou seja, ele ainda dura nas nossas sobrancelhas, dá-se uma ligeira coloração, mas sai. Ok? Com as lavagens, não se assustem. A Anísia estava com um bocadinho de medo, mas depois percebi que é tranquilo. No entanto, é o tipo de coisa em que eu ainda assim tenho que ter algum cuidado. Não vou fazer assim à bruta. Portanto, pera. A pessoa vai assim preenchendo-a de leve. E à medida que vou aplicando, vou também passando com este pincel de sobrancelhas, que é da Anastasia Beverly Hills. Sei que não é de ser um bocado, mas a verdade é que, pronto, eu relativamente a pincéis, não tenho assim nada de ser um bocado. Até porque, honestamente, há assim tanta oferta, eu não tenho essa impressão. E, portanto, pronto. Mas, pronto, como vêem, eu até acho que resulta bastante bem. Não há que ter medo, pelo menos. Não podemos, é também pôr muito produto. Pronto, e agora para olhos, eu vou estrear estas duas paletas da Catrice. Isto aqui foi-me enviado há pouco tempo e eu acho que é novo lançamento, portanto, acho que está disponível ainda. Catrice vocês encontram, pelo menos, na Wells, do Continente. Não sei se existe algum outro ponto de venda, assim, com Catrice. Mas, estas paletas chamam-se Superbia Volume 1, Superbia Volume 2. Pronto, dá para ver assim. Cada uma tem cores diferentes, obviamente. Assim, pacasório. Bom, estou mais inclinada para esta. Esta Volume 1 tem estas cores bem belas. Aproveito para vos mostrar a Volume 2, que também tem este jogo de cores bem bonito. Relativamente aos meus pincéis, são todos, ou praticamente todos, da Zawiva. É uma marca que eu gosto bastante. Eu, ao início, comprei na Maquilália, mas vocês disseram há uns tempos que já não vendem lá. Por isso, eu acho que há uma data de sites, assim, de beleza em que vocês também encontram. Tipo, Notino e Look Fantastic e essas coisas. Mas não tenho a certeza. Por isso, se souberem, deixo aqui a mais mal. Pronto, estou a aplicar, assim, este tom. Por acaso, tem brilho. Geralmente, sou mais de pom-matos aqui no meu côncavo. Mas é, assim, um nudozinho, tipo, transição. E pronto, isto aqui, para aplicar make, não há grandes regras. Há quem goste de começar aqui pela zona do côncavo. Há quem goste de começar pela pálpebra móvel. Aquilo que eu mais gosto na make-up é que não há rules. Claro que há coisas que, quer dizer, não se põem base nas pestañas, óbvio. Mas, vocês percebem o que eu quero dizer? Começa pela base, começa pelos olhos, começa pelas sobrancelhas. Enfim, eu acho que cada um faz como lhe dá jeito. Como prefere. E, pessoalmente, a mim dá-me mais jeito, assim, começar pela pele, depois passar pelos olhos. E começo sempre por criar aqui uma zona de transição. E isto aqui não tem nomes, malta, portanto. Esta foi a cor que eu utilizei agora. Vou agora utilizar esta assim, mais acastanhada. Pronto, e aqui estou a marcar o meu canto externo, como vos disse. Não posso dizer que este tom tenha imensa pigmentação. Mas também para quem gosta de coisas mais subtis e mais levesinhas, às vezes não ter muita pigmentação não é necessariamente mau. Por exemplo, quem não domina maquilhagem e comprou uma paleta hiperpigmentada, depois é capaz de ficar tudo um bocadinho all over the place. E, se calhar, a pessoa nem sequer sabe usar como deve ser, portanto. A pigmentação, eu acho que é importante, mas também não acho determinante. Porque há pessoas que simplesmente preferem coisas mais levesinhas. E uma coisa mesmo importante para aprender a maquilhar olhos, principalmente, é ter bons pincéis. E pincéis que passam sentido para cada zona. Ter um bom pincel de esfumar também faz toda a diferença. Não há pior do que ver makes muito marcadas, dependendo do objetivo, obviamente. Como ainda assim vou querer escurecer um bocadinho nada mais este meu canto externo, vou passar para esta segunda paleta, a Superbia Volume 2. E vou aplicar este castanho mais escuro. E aqui vou utilizar outro pincel mais pontiagudo, também da Zawiva, mas mais pequenino. Para ser ainda mais preciso. Este aqui é o 230 Luxe Pencil. Eu posso deixar aqui a lista de pincéis que utilizei. E pronto, assim realmente já conseguem ver como marca melhor o meu canto externo. Ou pelo menos escurece mais. Aquilo que eu gosto de fazer é assim um Vzinho, para não perceber. Um Vzinho externo. E depois desbater. Pronto. É isto que eu faço. E confesso que gosto de perder algum tempo nisto. Aliás, eu se quiser caprichar muito nos meus olhos, eu perco à vontade tipo 40 minutos só nos olhos, quando me arranjo para um casamento. O meu homem zanga-se muito comigo, diz que eu demoro antes a arranjar-me. I don't care. Está bastante subtil. Está bastante leve. Até vi uma noiva com este tipo de make. Vou agora aplicar assim uma mistura entre estes dois. Um é mais dourado, um é mais tipo champanhe. E aqui, talvez não aplicar só na minha pálpebra móvel. Só até mais ou menos a meio. Porque o meu canto externo, como sabem, já fui ocupado pelo castigo mais escuro. Porque eu vou voltar a usar, a reforçar aqui. Agora depois de ter aplicado este dourado. Pronto. E agora com este pincel 226 Smudger. E com este castanho que utilizei ao início. Vou aplicar aqui por baixo das minhas pestanas inferiores. Eu adoro este pincel. Faz-me toda a diferença para esta zona. Pronto. E eu até estava a pensar por eyeliner. Pelo menos tinha aqui um comigo. Mas, não sei. Acho que prefiro sem. Mas vou pôr máscara de pestanas, obviamente. E à prova de água, ok? Por mais que achem que não, vão chorar. Seja um casamento, um desconhecido. Nunca se sabe. E portanto, vou aplicar esta. Que é a máscara que eu realmente uso mesmo para os casamentos. Esta da gama Paradise Ecstatic, da L'Oreal. A melhor relação qualidade preço que vocês encontram. Portanto, já sabem malta. Fica a dica. Pronto. E agora para terminar a pele de bronzer. Vou utilizar este aqui. Glam Bronze La Terra, da L'Oreal. Que eu amo. Já o utilizei N vezes para vários casamentos. Ele dá um bronze mesmo bonito. E é enorme. Vem imenso conteúdo. Eu sei que parece que já não o utilizei muito. Mas eu já o utilizei muitas vezes. E vou aplicar com este pincel da Sephora. Que é o Pro Precision Powder 59. Para blush vou utilizar este Life's a Peach. Também da L'Oreal. O pincel que eu vou utilizar... É um do Sephora que já nem diz nada. 54. E agora para o eliminador, uma das minhas partes preferidas. Vou utilizar este fenomenal da Catrice. Ok? Eu não uso isto há imenso tempo. Porque tenho uma catrafada de eliminadores. Mas isto é provavelmente o melhor eliminador em relação a qualidade preço. Ele é da Catrice. Ele é o Zerdez Light Infusion. Ele é... Ok. Excelente. Ele vem assim. Estão a ver? Eu sei que eles têm outros tons. Mas o poder disto faz-me lembrar beca. Ok? E para aplicar o eliminador. Utilizo muito este aqui da Zawiva. Que é o 105 Luxe Highlight. Estão a ver? Este é francamente bom. OMG. Gosto de aplicar também aqui no arco da minha sobrancelha. Aqui um bocadinho nada na cana do nariz. Pronto. E por último, para finalizar, lábios. A L'Oreal lançou agora estes novíssimos. Não me lembro agora do nome. Mas é da campanha Less is More. Eu até fiz uma fotografia no Instagram com estes batons. Mas são muito, muito bons. São líquidos matte. De alta pigmentação, ok? Isto quase que custa a sair dos lábios. Principalmente a cor vermelha. Eu tenho aqui estas duas cores. São as minhas preferidas. Esta Eye Explore 116. E esta Eye Stand 117. Destas duas! Aquela que eu gosto mais é Eye Explore. Até porque é assim, nudezinho. Muita gente gosta. Fica bem com a sua gente. E também não é aquele nudezinho claro que me deixa sem boca. Uma das particularidades deste batom que eu gosto muito é da escova. Do pincel. Isto não é bem uma escova. Não haver é assim pontiagudo e angular. E portanto facilita-nos muito o trabalhinho. Até porque batons líquidos matte às vezes temos de suster a respiração para não haver imagem para erro. E quando nos facilitam o trabalho temos a vidinha facilitada. Uma particularidade também que eu adoro nesses batons é que ficam muito confortáveis nos lábios. Porque não dá aquela sensação de lábio gritado ou que perdem elasticidade, sabem? Às vezes acontece isso e perguntaram-me quais é que eu preferia estes aqui, novos, ou o da Gama Le Chocolat e eu prefiro estes. Já sei. Por isso temos então o look terminado. A única coisa que falta e que eu não tenho é spray fixador, que eu não tenho marca se for um bocado. Portanto, já agora deixo o apelo. Se conhecerem algum, partirem comigo. Seja Catrice, Essence, L'Oreal, Maybelline, Revlon, Malta ou o que for. Partirem porque eu desconheço. Eu só tenho Make Up For Ever, Blancôme e Urban Decay. Não serve. Por isso é este o resultado final do que terminado. Eu confesso que estou muito feeling myself, ok? Eu gostei muito como resultou esta make. Claro que teria de ver como é que duraria um casamento inteiro, mas eu acredito que não é por ser o supermercado que é pior. Pelo contrário, há montes de produtos que eu adoro supermercado. Só não testo mais porque a verdade é que recebo muito mais produtos de séforas e de marcas mais elevadas ou high-end, por assim dizer, do que produtos supermercado e portanto acabo por ter mais acesso a outro tipo de produtos. No entanto, acho que o resultado está à vista. Eu gosto muito de como ficou esta maquilhagem. Para isso, se vocês também tiverem gostado, já sabem, não se esqueçam de deixar o like de apoio. Todos os produtos que eu utilizei vão estar aqui embaixo na caixa de descrição. Eu acho que isto tudo existe. Pelo menos aqueles novos, eu sei que existem, os mais antigos, eu tenho a impressão que existem. Portanto, espero que encontrem tudo. Por isso, por hoje é tudo. Espero mais uma vez que tenha ajudado. Espero que tenha sido útil e por hoje é tudo. E vemos no próximo vídeo aqui no canal.